Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de este pacto. Sim galera, mais um XC da nossa querida sem rei do canal. Inflame tá quase batendo 100k e vamos lá, pimba. Botou favones nela, ó. Led já doí reminiscência. Pó, pimba. Eu não gosto de jogar com a Serré, mano. Ah mano, a Aeolio e a Serré não ajudam muito assim não. Ih, dá uma raiva quando isso aí acontece, toma 244k. Correia, Marlene. Brinca muito. Ricardo Millers ali é o Vapo. Eita porra. Ficou feião. Ih, geral foi de Vala. A Aeolio apareceu ali? Ah, é verdade. Eu acho que eu sei. A Aeolio, porra. A Aeolio quer ser rei do Vapo. Pô, ele meteu o Full Cry nela? Toma. Olá lá. Toma. Quimba. Ah, é o Zona. Ah, é o Zona. Ih, foi como não, pô. Deixa dano porque quando o boneco tá próximo da morte, toma mais dano. Não sei por quê. Ó. Serré DPS, ó. Botou Full Cry nela. Ó. Quase 5k. Toma. Não critou, não. 64k. Eu... Ah, não vale, mano. Eu tenho a CR. Não vale a pena fazer a DPS, mano. Não cometa esse crime. A não ser que ela seja C6, né? Porque ela tem uns ataques vira Cry. Ih, agora deu ruim. Vai todo mundo morrer. Não foi de vala. Vamos de novo. Nossa, mano. Como é que os caras conseguem morrer assim, mano? De novo. Agora passou. Abismo. Ah, esse abismo aí, o Cry, não é ruim, não. Aí, ó. A Hydro. Ali, não. Ali não vai dar bom. Limba. Vou jogar a Kokomo ali, é brincadeira. Ih, o... O mob andando devagarzinho ali, mané. Caralho, 6 minutos. Toma. Passou. Nice! 11 é easy, pô. Ó o 2 a 1 aí, ó. E esse 2x10, esse 2x2 é chato O escudinho dele A porrada dele é hit kill, tá? Ó A porrada dele é hit kill Olha lá, o cara aí cantando, mané Pô, dar congelamento é muito bom, mano E toma Passou, passou Agora eu quero ver o 2x3 agora Que porra é essa, mano? Ó, esse é chato, mano Ih, até fazer isso tudo ele já levantou, pô O maluco é brabo, mano Não vai matar, não Vai passar, não Ó lá, ó Pra matar ele tem que estar com mais da metade do HP em 8 minutos e pouco, mano Agora a Yaka vai, pô A Yaka vai Ih, mané Matou, não matou? Ah, tá, pô Finalzinho dá uma aflição Tem minha CRDPS, não recomendo Ih lá A Yaka, braba Mano, então galera, comenta o que vocês acharam Likezão Não recomendo a CRDPS, mas enfim Então vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau